Música Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o vídeo falando da câmera E eu tô aqui fazendo o vídeo com vocês Oi amor, isso tá bom? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha nova câmera A minha mais nova bebê E a câmera que eu comprei Eu falei com vocês que eu ia comprar em um vídeo passado Foi essa daqui A Herbel T4i A T4i E a lente dela é 18-55, tá? Eu tava doida numa câmera profissional Eu já queria há bastante tempo uma câmera profissional Mas eu não sabia qual câmera comprar e tudo mais Eu tava muito em dúvida De qual câmera comprar Eu tava pensando em comprar a T3i Mas aí me falaram que a T4i tinha focagem automática e tudo mais Então eu preferi comprar essa Confesso que eu achei que era comprar ela E já ligar em normal e tal E usar igual eu usava a minha semi e tal Mas gente, ela é muito mais complicada Do que uma câmera Uma câmera normal, uma semi profissional Ou até mesmo Uma daquelas compactazinhas Ela é mais complicada Mais detalhada Mais cheia de frescurinhas Assim, pra você conseguir Até tirar foto e até tudo mais É... Eu fiquei, tive que ler bastante manual e tudo mais Ainda tô levando uma costa com ela É o primeiro vídeo que eu tô fazendo Utilizando essa câmera É... Até pra gravar, gente Eu demorei um pouco pra acertar Onde que eu apertava o botão pra gravar, tá? A câmera... A que eu comprei É essa daqui Olha, a Canon Aqui, como vocês tão vendo Eu tô gravando agora com ela E... Esse... Tem esse... O visorzinho que sai Que facilita muito a vida de quem faz vídeos Assim como eu Ó Ela é assim A lente dela É essa Aqui Tá vendo? Essa é a câmera Tá? Eu ainda tô gravando com uma luz ali atrás Mas eu vou comprar Uma lâmpada de LED Que eu vi Que coloca Que aqui é onde a gente coloca o flash Na câmera profissional Dá pra você colocar Essa LED Essa luz LED Que ajuda A você A clarear os seus vídeos e tal Que aí ajuda você a clarear melhor os seus vídeos e tudo mais Ela é ótima A luzinha que eu vi E eu até tô pretendendo comprar ela depois, né? Então é isso A minha lente Eu acho que eu já falei É 18-55 É a T4i E é isso Até os próximos vídeos Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as edições Kevin, para de me atrapalhar E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a edição de vídeos e tudo mais Como é todo o procedimento Desde lâmpada que eu uso Desde tudo Para vocês saberem um pouco melhor Eu acho que toda guru Toda menina que faz vídeos Tem essas dúvidas Que até eu mesma tenho e tal Então é isso Super beijinho a todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye, bye Tchau 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 Tchau